Salve mano tranquilo? Só eu novamente tamo aqui nesse domingo Sentiram falta de mim né R.S.R.S Entendo só postar vídeo domingo intenso Mas e assim que vai acontecer? Nesses dias então mano vamos lá pro vídeo de hoje Que é 5 animes de romance o prota famosão Se apaixona pela garota solitária Vou deixar de enrolar e vamos lá Bom mano o primeiro anime fala Ai esqueci de dizer que a thumb do vídeo Não vai estar mais na descrição Ou nos comentários Como ficava antes agora vai ficar em algum momento do vídeo R.S.R.S Lembrando vai ser bagulho aleatório Pode tá no começo no fim no meio Ou pode até não estar no vídeo KKK Mas é isso que eu queria dizer agora Vamos realmente pro vídeo Sobre uma mina que se chama Serinoma KKK Nome estranho da porra Ela é uma estudante do ensino médio otaka Que curte muito animes Ela é maluca e fica fantasiando seus amigos de sala Se pegando e cada coisa Que eu recomendo pra vocês R.S.R.S E digamos que ela não é uma pessoa Muito respeitada Sabe claro que ela não chega a sofrer bullying Mas ela não tem amigos e passa Despercebida por causa da aparência Dela como ela é uma garota acima do peso Ela não acaba chamando muito atenção E também não sendo muito popular E infelizmente na escola dela só tem gente linda como Nicolas K de KKK E como eu falei antes ela é uma otaka fedida Ela curte muito animes Mas pra você ver que ela gosta tanto de animes Um dia ela chega em casa E vai ver o anime que ela curte Simplesmente Ela entra em depressão Porque o protagonista Que ela gostava Morreu sim KKK O protagonista Virou presunto Foi visitar a serpente Ela simplesmente entrou em depressão E ficou uma semana sem comer Acho que eu fiquei assim Quando assisti a Kamigaku Após uma semana chorando E sem comer Ela perde todo aquele peso E fica parecido um palito Moleque E ela fica parecido um ser Esse magro KKK Casueiras A partes rapaziada Ela fica muito linda cara Em vez dela sei lá Aparecer um post Ela volta pra escola Muito linda cara Quando isso acontece Vai sair jogadores de freikorno De todos os lugares E vão gadar a garota Não julgo Varia o mesmo Nosso segundo anime Já começa com um nome bem estranho Que eu nem consigo falar aqui O nome da protagonista Que diferente do anime É mais fácil Que se chama May Ela é uma adolescente De 16 anos Estudante do ensino médio Que não tem amigos Ela é totalmente solitária E não fala com ninguém Da sua escola Ela acha que a amizade não E uma coisa real É que também amizade Não existe E ela acha que as Pessoas tá sendo falsas Uma com as outras E coisas desse tipo Do outro lado da história Temos um maluco Que se chama Yamato É um cara bem popular E descolado Ele estuda na mesma escola Que a prota da E o maluco pensou Ela é a mulher da minha vida Vamos Se casar E ter 3 filhos E 5 cachorros Ele não falou bem isso KKK Certo dia O amigo do Yamato Tentou levantar a saia da May Enquanto ela estava Subindo as escadas Depois que ela ver isso Ela fica com uma puta vontade De meter uma bicuda No amigo do Yamato Só que ela acerta o Yamato Porque ele tentou impedir O amigo dele de fazer Aquilo depois que tomar Essa bicuda Eu acho que seria normal Ele ficar com medo dela E algo desse tipo Mas não Ele fica mais interessado nela Mas o quismo É fora de começa Como sempre acontece Em animes A prota não Liga pro Yamato E mandar ele mamar ela Mas depois começa a acontecer coisas E essas coisas Eu não posso te falar Meu amigo Então nosso terceiro anime Segue a vida da protagonista Que se chama Erika Ela começou a estudar Em uma nova escola Ela acaba Indo com a amiga dela Mas elas caem Em salas diferentes E ela não queria Ficar solitária Ela queria fazer amigos E se enturmar com a galera No primeiro dia de aula Ela acaba Se atrasando Quando ela chega na escola Ela percebe E que todo mundo Já fez seu grupinho De amigos na escola É pra evitar De ficar solo Ela acaba Fazendo amizade Com duas delinquentes Da sua sala Você deve saber Que esse tipo de pessoa Só faz coisa errada né Dois meses se passam E o anime mostra Que a Erika Realmente virou Amiga dessas duas Mas tem um porém Pra se enturmar Com as duas Ela acabou Fazendo coisas erradas E falando muitas mentiras E uma dessas mentiras Foi dizer Que tinha um namorado Gostosão e loiro RSRS Com medo dela Ser expulsa Desse grupo A prota decide Tirar FT De um maluco Aleatório Mais bonito Na rua Cuidado Isso da prisão Ela acaba Mostrando pra suas amigas E dizendo Que ele era namorado Dela Só que ela não esperava Que o moleque Estudava na mesma escola Que ela E deu ruim Ela vai lá Falar com o homem Explicou toda a situação E falou pra ele Fingir que era namorado Dela Ele até aceita Tá ligado Mas ele não aparenta Ser legal Como ela pensava Ele pediu uma coisa Em troca a ela Você quer saber O que ele pediu Vai lá assistir Só posso dizer uma coisa Ele é um rapaz Malicioso Vamos falar do quarto anime Sinestro A protagonista E uma estudante Que bota medo Em geral Por causa de sua aparência Ela até tenta Socializar com sua sala Mas a galera Corre de medo dela E por causa disso Ela se sente sozinha E excluída Mas um dia Ela tava Indo pra escola Um moleque Fala com ela E tipo Ela fica surpresa Que isso aconteceu O garotão Falou com ela E não fugiu Isso foi totalmente Inesperado E resumindo Esse cara E o mais popular Da sala dele Ou talvez até da escola É um cara bem popular Todo mundo respeita Ele é geral Quer ficar com ele Um dia Ele viu uma parada Bem injusta Acontecer a prota Ficou encarregada De fazer as atividades Que ninguém da turma Dela queria Fazer ele Viu essa parada E levantou o culto Da vida E simplesmente Começou a defender A prota Isso e uma coisa Que nunca aconteceu Antes dela conhecer Ele a partir daí Que as coisas Ficam maliciosas Eu esqueci o quinto E último anime KKKK Como eu esqueci O quinto anime Vai virar a turma Do canal Esse é o nome Do último anime Obrigado por assistir E até próximo domingo E até próximo domingo